É sucesso, é boa sorte que nós possamos fechar uma parceria, que possamos somar cada vez mais aí na programação da Rádio Simonal. É o que te deseja aí, é sucesso, que você possa ter aí um programa maravilhoso cada dia, mais nos domingos. Então, pra você aí, sucesso meu irmão. Bom, Raimundo, desde já é uma gratidão imensa, e suas palavras positivas também me reforçam ainda mais essa vontade de trabalhar, de fazer o que a gente gosta, né Raimundo? É, exatamente, não tem coisa melhor de fazer aquilo que a gente gosta, nunca se cansa, cada vez mais que faz, mais fica com vontade de fazer. Isso, então, sabe, cedo aqui aos nossos internautas, aos que acompanham a Rádio Simão na web, que reforçando as palavras do Simão, no domingo, a partir das 20 horas, nós teremos um cenário esportivo. O que quer dizer o cenário? Pra muita gente entender, mas só explicando melhor, Raimundo, a gente vai fazer um cenário atual, que é o seguinte, geralmente, geralmente, não, é verdade que é um jogo que acontece durante a semana, final de semana, e no domingo à noite, eu faço aquele cenário atualizando os campeonatos, os principais campeonatos regionais e nacionais, e até internacionais, atualizando o ouvinte, pra que ele fique atualizado de todos os resultados dos jogos, também de outros esportes, como vôleibol, sempre quando puder a gente formar outros esportes, e não ficar amarrado somente na questão do futebol, Raimundo. Aí, então, o programa é voltado pra esse cenário, às 20 horas, deixando todo o público atenado e informado, atualizado. Em seguida, Raimundo, eu continuo com mais uma hora, mas aí eu já entro com a parte musical, pra ficar até as 22 horas. Aquele momento de relaxar, músicas MPB, aquela música que a gente já tá se preparando pra o dia seguinte, deitado, ouvindo aquela música com a esposa, com a namorada, ou sozinho, ou com os filhos, aquele momento bem gostoso, bem aconchegante, Raimundo. Então, quer dizer que o programa é um resumo do futebol durante a semana, e até mesmo na rodada do domingo, e mesmo que você comece às 8 horas, provavelmente tem bola rolando ainda, esse horário também, tudo no seu resumo da semana, de tudo que aconteceu no esporte, e atualizando aí às 20 horas, não é isso, né? Isso, aí como você falou, vai ter jogos, nesse horário que eu estou no ar, vai ter jogos. Aí eu fico também atualizando pra cá, enquanto eu estiver no ar. Ah, então tá bom. Então aqui, Raimundo Soares, eu quero dizer pra você, que em nome do programa Conexão Norte e Sul, da Rádio Simão na Web aqui, quero te desejar boas-vindas, que você possa ter êxito, e cada vez mais, aí possa fortalecer, e fazer um grande programa, e que você tenha, dizer, dizer pra você que você tenha um brilhante e maravilhoso programa todos os domingos aí, a partir das 20 horas, e pode contar aí, com a minha audiência, sempre que puder, vou estar ligadinho junto com você aí, ouvindo o melhor do esporte, todos os domingos, é isso, a partir das 20 horas. Obrigado.